Na cidade de Nova York, milhares de visitantes se aglomeraram para assistir a queda da bola gigante iluminada na Times Square, uma tradição de mais de 100 anos. A festa tradicional reúne turistas de todo o mundo. O policiamento é muito reforçado para a data e o acesso ao local é fechado horas antes. Antes da meia-noite, a multidão inicia a contagem regressiva e os primeiros minutos de 2024 começaram com música, celebração e esperança de dias melhores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho